E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Vamos almoçar aqui gente, ó Gente, tô com a farda do trabalho aqui, né? Vou tá comendo aqui E hoje é Aqui ó, carne seca com calabresa frita Tá vendo? Tá vendo aí? E também macarrão, feijão e arroz E aqui um pouquinho de salada Suco de cajá Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa Nunca esqueça disso Agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa aí, tá certo? Então vocês são servidos Vamos encher o bucho? Tô aqui salivando já, tô com muito fome Vamos comer aí, vamos Fazer igual a minha amiga Andressa Bom apetite pra nós família Quero agradecer aí gente A minha amiga Patrícia Patrícia Azevedo Oficial Pelo carinho dela com o meu canal Carinho comigo, com a minha família aí Um beijão pra você minha amiga Gente É uma pessoa aí Muito carismática Tem um astral muito bom Um astral muito bom mesmo E ela Tem um carinho muito grande Por mim Pela minha família Tem um carinho muito grande aí Não só por mim Pela minha família Mas por todos aí Do Daqui dessa plataforma Tanto com os inscritos dela que tem canal Com os que não tem também Ela é muito Antenciosa Tem falado o tempo todo aí Em todos os vídeos dela Fala sobre Sobre nós que somos amigos dela Então É uma pessoa gente Que você vê que não faz Essas coisas interessadas Em ganhar escrito Em ganhar visualização Não Você percebe que é natural Entendeu Ela é assim A gente percebe que ela assiste os vídeos todos Né Ela não é daquelas que chega só Deixa o like cair fora Como Tem muitas pessoas que fazem isso Ela tem assistido o vídeo todo A gente percebe isso Pelo que ela comenta Eu tenho feito também a mesma coisa gente Eu tenho feito a minha parte Eu assisto o vídeo da Da Todos vocês tem canal aqui Por quê? Meu fato aí Como minha própria amiga Patrícia fala também Nós estamos no mesmo barco Todos nós estamos no mesmo barco aí Desejo que todos cresçam aqui Dessa plataforma Não quero crescer sozinho Quero que meus amigos Cresçam também Entendeu? E ela gente Só tem trezentos e poucos inscritos Vamos ajudar aí Patrícia Abater a esse mil inscritos aí Para poder monetizar o canal Com certeza Como ela mesma falou As quatro mil horas Ela já abateu Amiga, sabe o que eu estou olhando para cima? Estou olhando um relógio ali Quem sabe que hora é essa? Falta Três minutos para as oito Da manhã Eu já estou comendo comida Viu? Ontem eu não gravei Já deixei na comunidade aí O motivo Por que eu não gravei Né? Já estou gravando agora de manhã aqui Quando eu chegar do trabalho Eu vou postar Já vou sair para trabalhar Daqui a pouco, família Olha a minha dedicação aí Pelo canal Está vendo? Vamos deixar vocês sem vídeo aí Então, como eu estava falando, gente Merece crescer, gente Merece crescer Porque você vê que ela tem uma dedicação total Ela gosta do que faz Não faz só para Para ganhar visualização Ganhar É, escrito Então, família Todos vocês aqui Que tem canal E ainda não São inscritos No canal de Patrícia Azevedo Oficial Os que tem canal E os que não tem Peço a todos vocês aí Que por favor Quem gosta de mim Quem realmente Me admira Pela pessoa que eu sou Gosta do meu canal aqui Né? Gosta dos meus vídeos Eu peço a vocês Que por favor, família Vão lá no canal dela Dessa moral Para que ela venha bater aí Com a família Mil inscritos dela Como ela mesmo fala, família É um sonho isso aqui Né? É um sonho para ela Assim como para todos nós, né? É um sonho para mim também É um sonho aí Para todos nós Da plataforma aqui Ajuda ela Por favor Quando chegar lá Fala assim Patrícia Eu vim através de Alexandre Ela já vai saber quem é já Não precisa nem falar comendo Com a Alexandre Ela já sabe quem é Ela me conhece Nós somos amigos aqui Como todos vocês Que tem canal aqui São meus amigos também Fala assim Eu vim por Alexandre Gente, eu vou ficar super feliz E outra coisa Vocês sabem que eu sou De ler comentário E responder todos os comentários Só não respondo aqueles Que não chegam para mim Que eu não sou notificado Eu vou estar lá Vendo os comentários dela Entendeu, gente? A contribuição de vocês Se vocês realmente foram lá Deram essa moral Gente, eu vou ficar super feliz E quando eu chegar lá Que vem nos comentários lá Eu vou responder Nos comentários também Entendeu? Eu vou agradecer a vocês Nos comentários lá no canal dela Vou ficar muito feliz Quando eu ver Cada um de vocês indo lá No canal de minha amiga Patrícia Azevedo Oficial E se inscrever lá Para ela bater Gente, esses mil Gente É só chegar Não custa nada Chega lá E clica no botão De inscreva-se Vermelho Pronto, acabou Ativa o sininho também Para não perder nenhum vídeo Que ela postar Família, é de graça Não vai pagar nada Entendeu? Façam isso, família Vocês vão estar Se vocês fizerem isso Vocês vão estar me ajudando também Sabe por quê? Porque Aqui é um ajuda o outro Ela tem me ajudado Tem ajudado aqui Nossos colegas Que tem canal também O que eu estou falando aqui Não é só para quem é inscrito Quem tem canal, não É para quem não tem canal também Você novato Você Que é novo Chegou aqui no meu canal Façam isso, por favor Eu vou ficar super feliz Vocês não estão fazendo isso Por mim Vocês não conhecem ela ainda Mas quando vocês conhecerem Você vai gostar Porque ela tem uma Ela tem Ela tem Um astral lá para cima É muito alegre É muito alegre nos vídeos dela Então por favor Vão lá Se inscrevam Ativem as notificações Quando chegar ela fala E vim através de Alexandre Eu vou lá Estar vendo os comentários E vou ver Que vocês foram lá E vou responder Nos comentários de vocês Está certo? Por favor Façam isso Patrícia Tamo junto Minha amiga Viu? Vamos todos crescer Aqui em nome de Jesus Não só eu Mas você também A SMR Massa Minha amiga Tati Tati Castelo também Minha amiga Rosângela Mikai também Todos esses de família Aqui não bateu meu inscrito ainda Vamos todos crescer Vá lá por favor Se inscreva no canal dessas pessoas Meu amigo também Não é comendo Comendo não É Meu amigo também Receita simples do Daniel Entendeu? O cara está indo nessa batalha Há muito tempo já Lutando para crescer Se esforçando Gravando Família Se não tivermos o apoio de vocês Não vamos para lugar nenhum Então por favor Faça isso aí Tem também Canal também Refeições Com a Carioca Minha amiga Daguilins Por favor Peço a vocês que vão lá Também se inscrevam Família Por favor Família Façam isso Eu vou ficar super feliz Os que eu esqueci de falar aqui Me perdoem E Eu vou estar sempre aqui Dando apoio a vocês Como eu falei Nós estamos aqui para crescer Todos juntos A união faz a força Então Estamos aqui para poder crescer Fazendo o nosso canal aqui Crescer todos juntos aqui Não um só Youtube é grande gente Youtube é no mundo inteiro Tem espaço para todo mundo Não tem esse negócio De um só Isso é egoísmo Entendeu É para todos O Youtube aí é grande É para todos Como eu falei É mundial aí Né Tem no mundo inteiro O Youtube aí Então assim Todos nós Dá para crescer Dá para todos nós Seguir e expandir Nosso canal Então família O recado dado foi esse aí Já gostou do vídeo Deixa muito like aí Inscreve no canal Quem não for inscrito Ativa as notificações Compartilha meu vídeo aí Para não perder Compartilha meu vídeo Para que eu possa Vim ser conhecido Por outras pessoas E eles vim Fazer parte da família Certo? Também ó Não esqueça de ativar o sininho Na opção todos Fazendo assim Você não vai perder Nenhum vídeo Que eu postar aqui E comenta muito aí embaixo Faço questão Amo demais Responder os comentários De vocês Vocês sabem disso Eu não dou só apenas Coraçãozinho Eu dou o coraçãozinho Eu deixo o like Nos comentários E respondo os comentários Que são necessários Responder Certo? Então ó Tamo junto Vou trabalhar agora Que já são já 8h03 Comi rapidão 8h03 da manhã 8h Eu já tenho que estar Nas ruas aí Hoje é sábado A loja fecha muito cedo Fecha 12h Uma hora no máximo Quando não vende tudo Eu vou pra praia Vou andando por aí Pra poder vender Vou aventurando por aí Não posso voltar pra casa Com o salgado Senão Não valeu a pena O esforço que eu fiz Então família E pra trazer também Eu sustento pra dentro de casa Tem que fazer a correria Então ó É Assista o vídeo até o final Certo? Um beijão Fiquem todos com Deus Amo todos vocês Até mais tarde Hoje a noite também Eu acho que vou postar Dois vídeos hoje Vou postar esse aqui Comendo E vou postar outro Da Merenda Fazendo um lanchezinho Então tchau tchau Vídeo pequeno Assista até o final Fiquem todos com Deus Um beijão família Vídeo